Música Filha lá, a menina tá rezando A menina tá rezando Reza não, filha, reza não Tá rezando, filha Ela tá rezando Música Música Saquela, você não pensou nisso Tchau, querida Caiu, caiu Foi, foi, foi Olha lá, olha lá Tá viva, menina Tá viva, menina É nóis Música Tchau, querida Tchau, querida